O Esposo da Pobreza, do Espírito Júlio Diniz, pela psicografia de Francisco Canto Xavier, do livro Parnasso de Alentúmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Francisco de Assis um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspireza, num canto doce e singelo, abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia, e nas horas de repouso, Francisco em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia. Filho meu, faz-te esposo, da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida, na doce faina do bem, Francisco ouve ninguém, vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações, esquece as imperfeições, vai com fortos desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor, que alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria, via as flores e os jasmins, que não fiam, que não tecem, mas que vestidos se parecem, vestidos de serafins, as aves que não trabalham, e no entanto se agasalham, nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu, doce e pura, via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais, e a ânsia cariciosa das almas dos animais, e sobretudo ainda via, a sacra santa harmonia do coração sofredor, que não tendo amor nem luz, tem tesouros de espledor, no terno amor de Jesus. Francisco de Assis então, submerso o coração, em sublimes alegrias, entregou-se as harmonias, vibrantes da natureza, tornou-se um amparo da dor, e guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Meus queridos amigos, a poesia de Júlio Diniz, por Chico Xavier, veio nos falar deste homem, conhecido como o homem cristianíssimo, pelos nossos irmãos católicos, porque ninguém jamais viveu o evangelho de Jesus, como Francisco de Assis, e ele vai ser, um dos nossos parâmetros, mas sobretudo o Cristo de Deus. Chico Xavier, entre tantos outros, poderão nos ajudar a compreender, como encontrar a serenidade. Conta-se aqui, certa vez Francisco, já idoso, já cego, tinha sido queimado seus olhos, por causa do tracoma, ele estava capinando o jardim, tateando as ervas daninhas, e Frei Leão, seu confessor, se aproxime, diz, pai Francisco, se o senhor soubesse que iria morrer amanhã, o que o senhor faria? Continuava capinando o meu jardim. Olha que serenidade, será que de nós, se soubéssemos, que iríamos desencarnar, daqui a seis meses, iríamos ficar tão tranquilos assim? Então vejam que temos muito o que aprender, infelizmente, meus amigos, vocês que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela internet, pela TV FEB, pela Web TV Comunhão e o Web Rádio Comunhão, nós não poderemos em 50 minutos falar sobre um tema que demanda várias horas. Nós já gravamos um seminário com várias palestras, em dois dias, somente sobre ansiedade, estresse, falamos também sobre síndrome do pânico e terapia de regressão a vidas passadas, a luz da doutrina espírita, mas nós levamos várias horas, sete horas, oito horas, eu não me recordo exatamente. Felizmente, elas já estão gravadas em DVDs, em CDs de MP3, vocês podem acompanhar também pela TV FEB, também em outras iniciativas de divulgação pela internet, e tem também elas em CDs de MP3, e inclusive nessa livraria, toda a renda revertida para os trabalhos sociais dessa casa, para a manutenção desta obra de divulgação, de consolo, de esclarecimento de tantos corações. Então, a gente vai fazer assim um outro compacto, rogar aos espíritos amigos que nos ajudem, a compreender quais as principais necessidades de vocês, tocar sobre, ampassando sobre alguns tópicos, e veremos então, como encontrar a serenidade. Nazareno, ansiedade é uma doença? Não, meus amigos, a rigor, ela é uma reação biológica, ela é uma consequência da descarga de adrenalina, que nos animais, e nós estamos ainda muito animalizados, toda vez que eles têm um momento de ataque, de medo, de ansiedade, de estresse, eles se preparam para ou fugir, ou para lutar. Então, a adrenalina, que é este hormônio produzido pelas supra-renais, nos dá forças, nos deixa alertas, nos estimula toda a musculatura, e nos ajuda então a enfrentar o perigo, e aí nós lutamos ou corremos. Só que nos tempos modernos, o que é que acontece conosco? Nós ficamos somente em frente ao computador, à televisão, mexendo nos celulares, nos smartphones, nos tablets, quase não fazemos atividade física, temos nossos receios, nossos pânicos, esquecemos do determinismo que existe na lei divina, deixamos de lado a providência divina, não confiamos nela, eu estava aflito, sobre quem iria gravar a palestra de hoje, pelo menos o compacto, as outras, os seminários já tem, e lá em cima eu estava fazendo as inscrições, para o Congresso Espírita do Distrito Federal, e aí o Arley apareceu querendo fazer a inscrição, eu lhe perguntei, o Arley, você poderia depois de completar seu ingrescão, descer e ajudar na filmagem? Ele disse, claro, Nazareno, eu por acaso gosto, até gosto um pouco das suas palestras e tal, não é? e veio então estar aqui colaborando, agradeço a ele, a sua esposa, a sua família que estão aqui, então, a providência divina nunca nos falta, e a vida de Francisco de Assis, de Chico Xavier, de Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, e de tantos outros, grandes homens e mulheres da humanidade, Ivone Pereira, Joana d'Arc, tantos outros, foram pautados na fé, e fé não é somente de fidelidade, fidelidade a Deus, mas é sobretudo confiança, não é? A principal tradução do latim que se faz, a fé é confiança em Deus, e parece que a nossa fé, é menor que um grão de mostarda, então nós temos os nossos receios, que normalmente não ocorrem, mais de 90% das nossas preocupações não acontecem, mas a gente nem corre, nem luta, e fica somente com adrenalina no corpo, e ele para se ver livre daquele hormônio que é muito poderoso, e poder continuar as suas funções, vai ter que liberar um outro hormônio, a cortisona, ou cortisol, que infelizmente prejudica o nosso sistema imunológico, a nossa imunidade vai lá para baixo, aí a gente adoece, gripa com mais facilidade, tem uma série de enfermidades, fazendo até o corpo parar, para que a gente, faça uma reflexão sobre o que estamos fazendo, então, essa inação, ela vai nos prejudicar, precisamos ter essa consciência, precisamos fazer a atividade física, porque esse nosso corpo, este que nós usamos por empréstimo, ele foi forjado em milhares de anos, não é? de lutas, de correr, de subir nas árvores, de arar o solo, e hoje a gente só faz, não é? exercício com os dedos, ou no botão do controle remoto, ou abrir na porta da geladeira, repleta de delícias, e a gente se preocupa, esquecendo que existe um determinismo, que na obra de Allan Kardec, sobretudo em O Livro dos Espíritos, ele vai nos narrar muitíssimo bem, mostrando que nós temos o livre-arbítrio sim, nós podemos escolher entre várias situações, mas, existe uma espécie de determinismo, porque antes de reencarnarmos, está na questão 258 seguintes, ele pergunta se os Espíritos, antes de nascerem, se eles têm uma noção, das provas, das expiações que vão passar aqui na terra, e os Espíritos superiores dizem que sim, e que nisto lhe consiste, o livre-arbítrio, ou seja, ao lado dos Espíritos nobres, dos nossos mentores, nossos familiares, percebendo às vezes, a nossa situação de penúria no mundo espiritual, nós aceitamos aquela família, nós aceitamos aquela situação social, aqueles desafios evolutivos, que vocês sabem, espíritas, nós não temos problemas, nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique, então, às vezes a gente reclamar do marido, a gente chega para mim, e dizem, fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo, que eu estou lá em casa, não é? Eu devo a sua alma muito nobre, para poder ajudar, um pobre coitado desse, não é? Então, se coloca na condição de missionário, olha, como o Espiritismo muda tudo, não é? E a gente leva a vida com muito mais leveza, então, normalmente, as nossas preocupações, não acontecem, por quê? porque, do mesmo modo, como aqui em Brasília, a gente tem ali o eixo monumental, não é? Com seis faixas de um lado, ou cinco, não sei direito, mais outras cinco, ou seis do outro, a gente pode mudar de faixa, mas a gente não pode sair muito ali, do caminho, não é? Pode até, às vezes, tomar um atalho, cometer um suicídio, que são, normalmente, exceções à regra, mas, normalmente, são provas, que a gente, às vezes, já cometeu suicídios antes, e é tentado a passar de novo por ela, para ver se não comete, porque as provas tendem a se repetir, até que a gente supere, está lá também, em um livro dos espíritos, então, antes de reencarnar, a gente escolheu, aceitou, vai ser muito bom, Nazarene, desafios evolutivos, para você crescer como espírito, para você ir para regiões mais felizes, você aceita, é o jeito, já que não tem outra solução, vamos lá, e a gente está aqui, e é que a gente reclama, mas não, então, tem, a gente sabe, que Deus é perfeito, soberanamente justo e bom, como nos ensina o livro dos espíritos, então, ele sendo perfeito, nós só vamos passar aqui na terra, o que for útil, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso bem, então, a gente não tem que se preocupar, porque até as grandes tragédias, as doenças, que a gente morre de medo, de passar por elas, quando acontecem, nem são tão trágicas, como a gente imaginava, e tantas curas, tantos tratamentos, tantos alívios, que hoje a gente dispõe, graças ao avanço da medicina, então, vamos avançar, Nazareno, quais são os sintomas, da ansiedade, olha, eu citei aqui, alguns, que eu tenho, porque eu sou um ansioso crônico, não sei se perceberam, não é, então, mas eu falo, porque Leão de Nides, olha, fale do bem, divulgue o bem, mesmo que você não seja bom, então, eu estou falando, para ver se eu aprendo, não é, sou o primeiro a escutar, então, pensamento acelerado, gera fadiga, ansiedade, ansiedade, tira o sono, dores nas costas, já tiveram dor nas costas? Diminuição da vontade de namorar, da libido, não é? lapso de memória, a memória começa a ficar ruim, irritação, fica chatinho, fica desmotivado, desmotivação, queda de cabelo, já perceberam aqui, que tem pouca telha, quem aqui já teve gastrite, esofagite, um desses ites, além do expositor, levante a mão, por favor, quando eu levanto a mão, o povo é mais solidário, ele levanta mais, vejam, quanta gente se enquadrou aqui, e a tensão, e a ansiedade, prejudica a sintonia, com os espíritos superiores, então quando antigamente, quando eu vinha para as palestras, eu muito vaidoso, queria agradar a todos, muito perfeccionista, fruto do orgulho também, e aí filmava as palestras, e queria que só ficassem sempre melhores, era muita coisa para dizer, em pouco tempo, eu ficava aflito, e ele fazia um texto, e tudo, chegava com uma hora de antecedência, para montar o material, a filmagem, para testar o som, aquilo tudo, ficava tão ansioso, que não permitia, a sintonia, com os espíritos nobres, e aí, quando alguém me chamou a atenção, ele disse, Nazarene, você precisa relaxar mais, olha, é tão bom, quando você fala, com esse seu jeito de searense, quando você brinca e tal, aí eu disse, ah é, é de ser, aí pode, pode, e aí, e aí, a gente foi levando com mais leveza, olha, e vocês não sabem como, a gente tem recebido, não é, um retorno melhor do público, quando a gente, leva com mais leveza, não fica tão aflito, preocupado, se a palestra vai ser boa, porque aí os espíritos, então, vão poder nos auxiliar, quando a gente vai poder, fazer uma prece, mais sensata, mas quando a gente está ansioso, estressado, a gente, eles querem nos ajudar, estão ao nosso lado, mas eles não conseguem ter acesso, a nossa mente, então é importante, a gente ter, a serenidade, e quais são algumas causas, algumas causas, excesso de cobrança, a gente se cobra muito, que é, fruto do perfeccionismo, que é fruto do, orgulho, ele e o egoísmo, são dos maiores defeitos, que a humanidade ainda trazemos, falo de atividade física, já falamos aqui, não saber dizer não, meu psicólogo em Fortaleza, ele disse, Neno, você tem um problema muito sério, você não sabe dizer não, e era verdade, ainda é verdade, então pessoas muito, boazinhas, entre aspas, pessoas muito solistas, normalmente, trazem sentimentos de culpa, desta vida, ou de encarnações anteriores, e aí eu era, na época, advogado, Neno, você, e aí ele, e o meu psicólogo, diz, olha, quando você chega no seu escritório, que alguma pessoa, lhe pede, você faz isso fácil, e aquilo também, e aquilo outro, claro, porque não, e você vê aquela pilha de pendências, o seu inconsciente, registra, você vai perder o prazo, você não vai dar conta, você é o irresponsável, e isso, mina, metade das suas energias, você fica ansioso, fica estressado, e desmotivado, olha, porque não soube dizer, não, e o psicólogo maior, que o mundo conheceu, disse, nos há dois mil anos, que o vosso dizer, seja sim, sim, não, não, não é para dizer não, quando é sim, e sim, quando é não, não, porque é falta de auto amor, a gente fez um seminário, só sobre auto amor, felicidade, e auto perdão, porque a gente não se ama, e como é que vamos cumprir, um mandamento maior, de amar a Deus, amar ao próximo, como a si mesmo, se a gente não se ama, quando a gente diz sempre sim, às vezes a gente está dizendo não, para nós mesmos, então a gente tem que saber dizer não, Jesus tinha limites, a gente não tem limites, vejam que ele não estava estressado, ele andava tranquilo, andava a pé, dizem que a sua missão, durou cerca de três anos, a sua equipe era de doze homens atrapalhadinhos, e ele não estava preocupado, ele sempre tranquilo, sereno, e a gente arrancando os poucos cabelos que tem, eu parei de perder o cabelo, eu comecei a guardar na caixinha agora, então vejam, e ele tranquilo, aquela cabeleira maravilhosa, e ele tranquilo, e quando a mulher sirofenícia, vem dizer Senhor, cura minha filha, ela não era judia, ele vai dizer, mulher, eu não vim senão, para as ovelhas desgarradas, de Israel, ou seja, eu vim pregar para o povo judeu, quem vai pregar para vocês, para os gentios, é Paulo, é Tiago, é essa turma toda que está aí, eu vou pregar somente, para o povo judeu, e a minha missão é essa, ele tinha limites, e não é justo, não é listo, tirar o pão da mesa dos filhos, para adorar os cachorrinhos, mas ela vai dizer Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas, que caem da mesa dos filhos, e ele que era justiça, mas era sobretudo misericórdia, vai dizer, mulher, grande a tua fé, vai e seja feito, conforme tu cresces, e cura a filha daquela senhora, então vejo, mas ele tinha limites, não estava, querendo transformar o planeta, naquele dia, naqueles três anos, não, demoraria milhares de anos, para a sua mensagem, começaram a dar realmente muitos frutos, então a gente precisa, ter limites, não é? Vamos tentar falar um pouco, do tratamento dos sintomas, é importante tratar o sintoma também, a gente vai falar das causas, mas a gente precisa aliviar os sintomas, porque enquanto a gente não resolve as causas, nem sempre dá para resolver em uma encarnação, a gente tem que aliviar os sintomas, então, primeira coisa, medicamentos são úteis pessoal, às vezes indispensáveis, eu tenho o transtorno afetivo bipolar, e isso provoca também a ansiedade, tem dias que eu fico muito acelerado, mesmo com a medicação, e eu tenho sim, o calmante também, nós sabemos que você não usa maracujim, nessas coisas assim, não é natural, não dá conta, meu povo, e tem que ser realmente a medicação, e agradeço a Deus, a medicação, mas nós somos tão orgulhosos, ah não, eu sou espírita, não vou tomar remédio, mas meus amigos, Chico Xavier tomava 14 comprimidos por dia, mas é claro que nós somos muito melhores, do que Chico Xavier, e ele dizia, que Deus inspirou os homens de ciência, para nos trazer anestesia, que maravilha a anestesia, então, quando você for fazer uma cirurgia, já que você é espírita, peça para não ter anestesia também para você, então, a gente está sofrendo do efeito, vamos aliviar o efeito, vamos fazer um tratamento com a psicoterapia, um bom psicólogo, porque tem maus psicólogos, buscar também um bom profissional da psiquiatria, se necessário, eu tenho o acompanhamento médico, e me ajuda muito, e a espírita, a minha médica, inclusive também, não vou indicar o nome, por uma questão de ética, porque eles vão regular o sono, a pessoa precisa dormir bem, quando ela dorme bem, prejudica ainda mais a imunidade, a todas as funções, a libido, tudo prejudica a memória, precisamos dormir bem, então é importante tomar a medicina, Nazareno, esses calmantes viciam, o pessoal vicia muito pouco, nem se compara com a cocaína, com o crack, nada disso, é muito longe, é fácil desmamar, como a gente fala, tira uma gotinha, tira por semana, logo, logo, dez semanas, você já deixou o remédio, quando você estiver em condições, evitar o estresse excessivo, melhora o quadro psíquico, o remédio, melhora os relacionamentos familiares, pessoais, não é, do trabalho, e a sintonia, olha que maravilha, vai melhorar com os espíritos superiores, importante também, a gente está bem, para que os espíritos possam nos inspirar, então, se a gente ainda está precisando, não deu conta ainda, de trabalhar a ansiedade, vamos usar a medicação, é melhor, não é, quando a gente vai falar sobre depressão, tem gente que não quer tomar remédio, aí, porque alguns remédios, alguns, antidepressivo não, mas aqueles estabilizadores, como, para quem tem um transtorno afetivo bipolar, eles podem aumentar um pouquinho a fome, ou a retenção de líquidos, mas é pouca coisa, e aí eu digo, olha, não Zé Lino, eu não quero tomar remédio, mas eu digo assim, você prefere ser, uma gristera triste, ou um fofinho feliz como eu, é muito melhor ser um fofinho feliz, qual o problema, e você vai ter mais energia, para fazer atividade física, para dar o primeiro passo, para ir para a academia, finalmente, Nazareno faz caminhada, não resolve, caminhada, para quem tem mais de 70 anos de idade, e hoje o povo de 70, não é, dá uma maravilha, então, tem que estar tudo lá na academia, malhando, então, vamos fazer uma atividade física, precisamos, é cuidar do corpo, e cuidar do espírito, Emmanuel dizia, a Chico Xavier, que nós devemos cuidar do nosso corpo, como se fossemos viver 200 anos, e cuidar da alma, como se fôssemos desencarnar amanhã, nós estamos prontos, para desencarnar amanhã, então, vejam a importância, e às vezes a gente come mais, porque está ansioso, a gente come mais, porque está depressivo, vai comer chocolate, vai comer doce, porque gera dopamina, gera serotonina, e acaba engordando mais, porque não faz atividade física, então, é um ciclo, é um ciclo, que vai se repetindo, então, vamos, sim, tomar o medicamento, qual o problema, e vamos tratar a causa, não vamos só ficar combatendo o efeito, não, vamos combater a causa também, e qual é o principal tratamento das causas? Bom, combater a principal causa das imperfeições morais, vocês já sabem, eu já falei isso aqui, 200 mil vezes, qual é a principal causa das imperfeições morais? nem o povo que assiste pela internet, o ar leis, o instinto de conservação, o instinto de preservação da espécie, diz Allan Kardec, olha Kardec não é para ser lido, é para ser estudado, esse pessoal não estuda, por isso está aí, tudo ansioso, estressado, tem que estudar, meu povo, olha, ele não tem tempo de se aprofundar, no assunto, o livro é de 1868, ele retorna ao mundo espiritual em 69, mas o nosso orientador espiritual, nós sabemos, quais são os instintos de conservação? nós temos a fome, a sede, o sexo, o sono, o instinto maternal, da agressividade, todos esses nossos instintos podem gerar exageros, mas tem um instinto, que eu já falei aqui, que é o, medo, ah, finalmente, alguém prestou atenção em uma palestra, o medo, o medo gera, o egoísmo, a avareza, porque a gente tem medo de passar necessidades, tem muito medo da rejeição dos nossos pais, e como eles gostam, de pessoas ricas, pessoas bem sucedidas, a gente vai querer ganhar dinheiro, vamos furtar, sonegar, vamos desenvolver a cobiça, a ganância, a ambição desmedida, porque nós queremos o aplauso da nossa família, da sociedade, então o medo provoca, o egoísmo, e a avareza, o orgulho, o que que é o orgulho? é o medo das críticas, é querer ser dono da verdade, porque a gente não aceita, não é? ser criticado, o que que é vaidade? é o medo de agradar, é o de não agradar a todos, e aí também às vezes a preocupação excessiva com a aparência pessoal, a inveja, aquela pessoa que brilha muito nos incomoda, porque ela ameaça para a nossa autoestima, então aquelas top modos, aquelas mulheres lindas, de cabelos maravilhosos, de olhos encantadores, sorrisos contagiantes, corpos esculturais, elas são altas, são belas, são ricas, são jovens, e para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras, é concorrência desleal, é um parâmetro que nem é o parâmetro da sociedade, não existe aquilo na vida real, não existe aquilo, é uma coisa do outro mundo, e aí a gente fica sofrendo, ah, mas aí fica com a inveja nos correndo, a gente vai dizer, ah, mas a fulana está usando drogas, o marido está botando um chifre nela, porque aí a maledicência vai ter, vamos tentar fazê-las diminuir, para que a gente possa crescer um pouquinho, porque elas são uma ameaça para a gente, a gente tem medo de não ser amado, de não ser querido, porque não somos tão belos como eles, ciúme e amor, não, é medo, é problema de autoestima, e temos medo de perder a pessoa querida, e o que é que é a ansiedade, finalmente? Hã? Não é o medo do futuro? Do que pode acontecer, e normalmente não acontece, 90% das nossas preocupações, não acontecem, existe um determinismo, uma programação, reencarnatória, que Jesus também nos falava há dois mil anos, não se vendem dois passarinhos por um asse, por um real, pois eu vos digo em verdade, que nenhum deles cai por terra, sem a permissão do nosso pai, que está nos céus, não tem mais, pois porque veleis mais, do que muitos pássaros, homens de pouca fé, então, existe um determinismo, então, tem muitas coisas, além disso, a respeito do medo, muitas outras consequências nefastas, Nazareno, já estou com pânico, tanto você falar sobre o medo, qual o melhor remédio contra o medo, pessoal, para a gente avançar? A fé, a fé é a mãe de muitas virtudes, está lá no Evangelho Escundo Espiritismo, Nazareno, eu compreendi muito bem, eu quero ter realmente, ser uma pessoa mais caridosa, mas o problema é que a minha fé, é bem pequenininha, é menor que um grão de mostarda, como é que a gente faz para fortalecer a fé? Com conhecimento, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, então, conhecimento de quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, porquê sofremos, porquê que nós temos ansiedade, e como encontrar a serenidade, nós vamos nos conhecer, nós somos espíritos, temos que ler a obra, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho Segundo Espiritismo, que completou 150 anos, da sua publicação ano passado, o céu e o inferno, este ano, é em 2018, o livro A Gênese também, precisamos conhecer, fazer o autoconhecimento também, que é o meio prático, mais eficaz, de um homem melhorar-se nesta vida, e de resistir aos maus arrastamentos, às más influências, e ter a confiança, na providência divina, Nazareno, mas eu vim pedindo a Deus, para ganhar na Mega Sena, não ganho nem no jogo do bicho, como é que é isso? Jesus não falou, que tudo que nós pedimos, em seu nome, ou com sinceridade, não seria concedido? por que Deus não nos dá, tudo que nós pedimos? que nós somos crianças espirituais, não sabemos o que pedimos, nós pedimos coisas, que talvez fossem nos prejudicar, se a gente perguntar, uma criança, de três anos de idade, meu filho, quais são os, três desejos, faz de conta, que eu sou o gênio da lâmpada, de Aladim, ah mamãe, nunca mais eu quero comer, verdura, nem tomar sopa, só quero comer chocolate, bombom e chiclete, vocês vão deixar? não, mas para eles, aquilo é que é o correto, aquilo é que é a felicidade, segunda coisa, meu filho, essa não vale, ah mamãe, nunca mais eu quero, ir para o médico, ou para o dentista, ou tomar vacina, vocês vão deixar? não, ah é a terceira, mamãe, nunca mais eu quero ir para a escola, fazer dever de casa, nem tomar banho, nessa época agora, é até bom fazer um racionamento, não é? então a gente não sabe, o que a gente perde, se nós pedíssemos, as verdadeiras coisas, para o nosso espírito, Deus nos concederia, então ele nos dá, os desafios evolutivos, para a gente crescer, na fé, na resignação, no perdão, no amor, e aí, é que a gente vai, não é? realmente se fortalecer, então Jesus nos falou, que a gente devia confiar, na providência divina, os franciscanos, eles trabalhavam, eles oravam, eles jejuavam, eles ajudavam, nossos irmãos leprosos, nossos irmãos mais necessitados, eles não só esmolavam, ou não? e quando alguém, ias lhe dar algumas coisas, eles, não somente para hoje, se for para amanhã, nós não aceitamos, a comida, era só para hoje, amanhã, o pai proverá, porque Jesus, nos fala disso também, ele vai nos dizer, não vos inquieteis, com o dia de amanhã, o dia de amanhã, cuidará de si mesmo, a cada dia, já basta, a sua aflição, mas a gente fica, preocupado, não é? sofrendo de véspera, quando a gente, deveria ser apenas, previdente, sim, ter uma reserva, ter algum recurso, para aqueles dias, mais difíceis, mas não ser preocupado, o psicólogo dizia, Nenor, você pensa muito, como é que é isso? você pensa demais, mas como? ele disse, é, hoje é quarta-feira, você está me falando um problema, que você só vai enfrentar na segunda, quando for na segunda-feira, você vai receber inspiração, para resolver aquele problema, mas você já está sofrendo, vai ter a quarta, a quinta, vai perder o fim de semana, então vejam, como é importante, a gente ter a confiança, na providência divina, que nunca nos desampara, naquilo que é necessário, Allan Kardec, jamais lhe faltou o necessário, e quando ele perguntou, certo dia, ao Espírito Verdade, eu sei que os Espíritos nobres, me ajudarão, do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista material, será que também, eles poderão me auxiliar? e ele então vai responder, não te ajudar, seria, não te amar, e jamais faltou, os recursos, jamais faltaram os, os recursos necessários, para a divulgação, para a publicação, da revista espírita, que ele fez as suas dispensas, com o dinheiro do seu bolso, a primeira edição esgotou, ele teve que lançar mais uma, e foi um sucesso, em sua época, conseguiu fazer o seu trabalho, nunca lhe faltou, o necessário, para a atividade nobre, que nós criamos, necessidades supérfluas, ensina, o livro dos Espíritos, que não, são verdadeiras, e aí Jesus também nos fala, quantas vezes, qual o pai, que o filho pedindo um pão, lhe dará uma pedra, ou lhe pedindo um peixe, lhe dará uma serpente, se vós, que sois maus, saber das boas coisas, aos vossos filhos, quanto mais, vosso pai celestial, saberá das boas coisas, aos seus filhos, então ele sabe, o que nós precisamos, de verdade, e as vezes, o que a gente está precisando, é um desafio evolutivo, para crescer, não é os músculos, do Espírito, então a gente tem que ter, serenidade, sempre, ele vai nos falar, quantas vezes, sobre o desapego, que é o item, que a gente vai, usando para concluir, Jesus viveu, inteiramente, o desapego, vamos ver, apenas alguns exemplos, a gente tem uma palestra, só sobre dificuldades financeiras, desapego, e a verdadeira riqueza, ela está no seminário, sobre depressão, e alegria de viver, então, desapego do resultado, que também, Krishna ensina, no Bhagavad Gita, a Arjuna, o seu discípulo, então Jesus tinha limites, desapego do resultado, o resultado, não nos pertence, nós estamos ali, trabalhando, com muita afim, quase todos os dias, nós viemos aqui, para a comunhão, para as outras casas, divulgando o congresso espírita, montando lá, a banquinha, com os voluntários, somos poucos, mas o resultado, não nos pertence, mas a minha parte, eu estou fazendo, a nossa parte, a gente tem que estar fazendo, temos que ficar em paz, com isso, mas já vendemos, setecentas inscrições, graças a Deus, estamos bem felizes, também, vocês têm ajudado muito, a família, a gente reclama, da família, do casamento, dos maridos, do marido, e Jesus renuncia, a ter uma esposa querida, que o aconchegasse, no ombro em casa, filhos pequeninos, que ele pudesse abraçar, e beijar, ser o alento, a sua alegria, nós reclamamos, dos amigos, porque, às vezes, nos traem a confiança, e Jesus, foi abandonado, por todos os seus melhores amigos, somente João, que era apenas um adolescente, vai ficar aos pés da cruz, no momento supremo, do testemunho, e as mulheres, as valentes mulheres, que jamais, desistem, e não é, elas estavam lá, mas os seus amigos, o abandonaram, Pedro nega, três vezes, diante do palácio, de Caifás, apesar de Jesus, tê-lo advertido, Simão, os espíritos, das trevas, querem te tomar, mas vou rogar ao pai, para que tua fé, não desfaleça, mas ó Simão, amanhã, antes que o galo cante, tu me negarás, por três vezes, não senhor, nem que eu morra, eu não irei te negar, e quando o galo, canta pela terceira vez, Pedro, chora amargamente, e ao invés de cair em depressão, e se suicidar, como se acredita, aconteceu com Judas, ele edifica, a casa do caminho, se transforma em Cefas, a pedra, onde o Cristo, edificaria, o apoio aos necessitados, a divulgação da boa nova, através da caridade, e da divulgação do bem, do amor, a gente reclama, que a gente não tem uma casa, eu morei três anos, de favor aqui em Brasília, e um dia eu estava, reclamando da vida, pensando, meu Deus, eu não consigo juntar dinheiro, para dar uma entrada, no apartamento, quando eu estou juntando, o apartamento, sobe mais do que a entrada, do que eu já juntei, e aí, o Espírito Samuel Lucas, veio nos falar, sobre essa questão, do desapego, meu filho, e aí começou a contar, tudo isso que eu estou lhes contando, Jesus, também não tinha casa, ficava sempre, na casa de uns, de outros, ele dizia, as raposas, tem suas tocas, e as aves dos céus, tem seus ninhos, mas o filho do homem, não tem uma pedra, onde é recostar a cabeça, e era feliz, era pleno, vivia na serenidade absoluta, e nós aflitos, e nós nunca estaremos satisfeitos, com os bens terrestres, porque eles são como a água salgada do mar, diz Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, quanto mais nós sorvemos, mais nós temos sede, não vale a pena tomar água do mar, então a gente precisa compreender, Jesus não tinha casa, não tinha carro, naquela época já havia carruagens, belíssimas, com cobertura, bigas, cavalos velozes, e como é que era o, veículo de Jesus? SP2, andava a pé, nas estradas ensolaradas, e calharosas, da Judéia, da Samaria, da Galiléia, de dia um calor, muito grande, a noite um frio, de rachar, e ele andava a pé, para nos dar o exemplo, do desapego, a ignorância, o desconhecimento, das leis que regem o universo, e o apego, as coisas que são transitórias, são a maiores causas de sofrimento, ensinam nossos irmãos budistas, dinheiro, Jesus também não tinha dinheiro, e quando chega a hora, de pagar o tributo, ele vai dizer a Simão, Simão, lança, tua rede, no mar, no lago, de Tiberíades, e pescarás um peixe, dentro deles, encontrarás um dracma, com ele pagarás o tributo, então, ele vai, pagar o tributo sim, mas claro, que com a providência divina, roupas, nós nos aquietamos, querendo roupas da moda, roupas de grife, tudo passageiro, tudo só vaidade, medo de não agradar os outros, e como é que eram as roupas de Jesus? Simples, e no momento do Calvário, até as suas vestes, são tiradas, ele vai ficar em traje sumárias, e os soldados romanos, deitam sorte, lançam dados, para ver quem ficaria, com aquelas vestes, ensanguentadas, Jesus não teve um túmulo, ah, a glória, nós queremos a glória do mundo, os aplausos, e cóspede, ele tem os escarnios, as chicotadas, a humilhação pública, a coroa de espinhos, o cetro de cana, e como trono, o madeiro infamante da cruz, mas nós queremos, os aplausos do mundo, se fizeram isso, com o ramo verde, que era Jesus, que não falam com o galho seco, que somos nós, meus amigos, se fizeram isso, ao dono da casa, que não falam com os servos, é assim que o mundo trata, aqueles que seguem ao Cristo, nós queremos, dizemos que não temos tempo, e Jesus, caminhando as crianças, vem em sua direção, os apóstolos tentam afastar, e ele vai dizer, deixai vir a mim, as criancinhas, e não as impeçais, ele tinha tempo, para as crianças, dos outros, e nós não temos tempo, para os nossos filhos, que nos são confiados, por Deus, e vivemos ansiosos, porque estamos na TV, que estamos no Facebook, na internet, nada contra, mas, temos que ter limites, para essas coisas também, Jesus tinha tempo, e vai dizer, que o reino dos seus, é para aqueles, que se assemelham, a esses pequeninos, nós queremos ter, um túmulo, uma lápide, majestosa, mas, Jesus não teve, José de Arimateia, tem que, emprestar, um local, para seu corpo, se sepultar, e até a sua mãe, esse anjo, que o pai, nos confia, obrigado mamãe, por tantas noites, de sofrimento, de preocupações, até hoje, a senhora liga para mim, preocupada com o meu bem-estar, com a minha saúde, parece que elas adivinham, quando a gente não está passando bem, esse anjo, que nós temos, Jesus renunciou, e na cruz, vai dizer, João, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho, e a vida, que é o primeiro, de todos os direitos, a questão 880, de O Livro dos Espíritos, Jesus entrega, docemente, como cordeiro, em holocausto, porque é necessário, que a semente, cai ao solo, e morra, porque senão, ela não floresce, e não produz muito fruto, era necessário, dar o testemunho, depois, reaparece, de maneira triunfal, reaparece na Galileia, atravessando as portas, as janelas, fechadas, e vai falar, com aqueles amigos, que o havia abandonado, como se nada, houver acontecido, trata-os, verdadeiramente, sempre, como amigos, e nós ainda, estamos tão apegados, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, há muito mais, para falar, meus amigos, a gente precisa, então, refletir, sobre essas coisas, dos exemplos, de Francisco de Assis, e tantos outros, e para nós, encerrarmos, nós vamos, colocar um vídeo, em formato de oração, talvez, uma das mais belas, de Francisco de Assis, que mesmo pobre, mesmo doente, mesmo passando frio, fome, ele cantava, e agradecia a Deus, por tudo, que receberam, por tudo, que ela dava, desencarnou, aos 44 anos de idade, ficou cego, teve seus olhos, seus olhos queimados, pelo ferro em brasas, porque adquiriram, doença contagiosa, o tracoma, quando foram visitar, a chamada terra santa, e quando ele retorna, ele vai dizer, que todas as terras, são santas, todas as cidades, são Belém, e vai entoar, o cântico das criaturas, que nós vamos colocar, para vocês agora, e vai fazer isso agora, para vocês agora,